Música Aqui em Santos atualmente é uma situação não preocupante, uma situação tranquila se comparado com os dados do estado de São Paulo, pelos dados da própria capital, requer cuidado. E aí eu queria pedir muito, a gente sempre precisa estar em alerta, os profissionais de saúde, tanto público como privado, se tiver suspeita de sarampo, que é uma doença exantemática, precisa notificar o serviço municipal, pode notificar tanto a vigilância aqui na secretaria, como na própria policlínica de referência. Música Nós somos da policlínica do Conselho Neves e estamos efetuando um bloqueio de imunização contra o sarampo, até 59 anos. Na suspeita a gente faz a notificação, faz o bloqueio vacinal, quem está mais perto dela, quem vive com ela, quem mora, onde ela estuda ou trabalha. E aí, a hora que vem o resultado positivo, que foi o caso dessa criança na segunda-feira, a gente recebeu o resultado positivo, aí amplia o bloqueio, que é na quadra de onde a criança ou o caso mora. Música Olha, foi bem interessante, né? Porque eu não sabia realmente do caso e foi maravilhoso verem até em casa para estar atendendo, porque muita gente não tem tempo, não se predispõe a ir até a clínica e muito menos se preocupa, ah, é só um caso, né? Então foi muito bacana essa atitude da prefeitura. É, realmente essa ação é importantíssima aqui para a Baixada Santista, né? Eu não tinha ciência desse caso que teve aqui na quadra. Eu estou diariamente aqui e não tive essa ciência, mas o pessoal aí da obra ficou meio em dúvida se tomar, se não tomar, e reação, que eles estão trabalhando. Então, eles entenderam a ação e vieram aí, todo mundo está tomando injeção aí. É importantíssimo, né? Isso aí para a Baixada Santista. Música Música